Olá bem pessoal vamos de BTC no fim de tarde no Brasil agora na Espanha 20 horas e 46 minutos no Brasil 1546 da tarde a BTC segue agulhando forte já que os mercados financeiros tradicionais também estão no vermelho Nasdaq agora caindo menos 0.36 justamente porque o mercado tá é apavorado e digerindo essa inflação que está absolutamente fora de controle vou até falar sobre isso é capa da Bloomberg a nova a nova projeção do IPC tá dando conta de que a inflação nos Estados Unidos acelerou para oito e meio por cento existem indicadores já dando conta de uma inflação em torno de 10 por cento é bizarra e dramática a situação dos Estados Unidos já que nessa crise nessa crise o Banco Central Federal norte-americano pouco pode fazer já que é uma inflação oriunda do colapso da cadeia de suprimentos já já vou falar sobre isso a BTC tá aqui agulhando forte mas até agora ela fez um fundo ascendente em relação ao fundo de ontem o fundo de ontem ficou em 39 200 o de hoje ficou em 39 290 ou seja fundos ascendentes não conta de que talvez a gente tenha encontrado o arrefecimento desse esse ímpeto vendedor aqui a gente está ameaçando querer furar de cima para baixo a nuvem de shimoku no diário nos seis horas aqui na nossa grande banda de ver o app é mensal a ver o app mensal recuou para 44.100 agora a gente é fez uma tentativa de retorno aqui nesse que andouzinho comprador também foi falsa essa aqui já tinha sido falsa essa segunda aqui também foi falsa a partir da segunda terceira já passa a ser mais factível como aqui ó essa aqui foi falsa a segunda foi enfim é um padrão da btc tentar retornos falsos em direção a ver o app mensal mas a partir da segunda terceira tentativa fica cada vez mais factível esse retorno para o patamar da ver o app mensal que vai significar um nível de resistência a gente deve bater na faixa de 44 voltar para aí sim depois tentar estressar a up que tá lá em 48 300 e pouquinho o essa esse conflito tá assumindo é contornos dramáticos do putin diz que não há mais três negociações elas entraram um beco sem saída pretende continuar a guerra um mega ataque tá sendo esperado para as próximas horas ao leste da Ucrânia a inflação dos Estados Unidos está absolutamente fora de controle e isso tá deixando os mercados tradicionais muito nervosos eu 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 reportei aqui no canal que há várias análises atrás eu venho falando que essa crise é diferente porque o poder de fogo dos bancos centrais é quase nenhum justamente porque o o Vladimir Putin é na minha leitura tá promovendo um conflito é geopolítico e financeiro internacional ele tá resetando e destronando o dele que resetou o sistema financeiro internacional tá destronando o dólar dessa contra dessa condição privilegiada de contrapartida para aquisição de commodities energéticas e agora o dólar tá meio que sem chão e o Banco Central norte-americano afirmando que vai decotar o seu balanço patrimonial na ordem de 95 bi por mês bi bilhão com B dá quase um trilhão por ano deixou os mercados numa numa situação bizarra porque o colapso na curva de juros é do dos tesouros títulos do tesouro norte-americano é e já indicavam que vem uma recessão e agora com essa puxada de tapete do Fed agora mesmo que é que os gestores de fundos estão dando dando conta de que vem uma mega calamidade pela frente agora esse gestor de um grande fundo de investimentos é a firma que o que vem por aí é muito semelhante ao crash de 1999 é e agora com um diferencial que é a perda de chão para o dólar que tá sendo tá tendo o mundo tá procurando uma nova referência de valor já que o dólar norte-americano está perdendo essa condição de de contrapartida para aquisição de commodities energéticas uma com uma pesquisa feita com os maiores consultores financeiros dos Estados Unidos a maioria deles afirma querer aumentar a sua exposição a btc ao mundo cripto mas reconhecem que há uma brutal lacuna educacional entre as finanças finanças tradicionais e o sistema monetário é tradicional é aí o sistema monetário que tá emergindo né as finanças tradicionais e o e esse e esse sistema monetário cripto é até avaliar uma o quanto vale uma uma determinada blockchain como a e tiram por exemplo avaliar quanto vale a etéreo usar qual método de fluxo de caixa descontado que é o método aplicável para avaliação de uma empresa não é não é não é não é customizável para se avaliar uma blockchain já que não há como comparar as receitas de uma empresa com as receitas de gás de uma blockchain porque esse gás vai para os mineradores de dois então agora estão surgindo inúmeras teses fica até a recomendação aqui do canal para quem faz é a quem 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 de curso algum alguma pós-graduação de em a na área econômica é no sentido de criar novas teses para avaliação de blockchains é agora surgem muitas teses de mestrado doutorado no sentido de que seria mais correto se avaliar uma uma blockchains como a etéreo por exemplo a solana usando um misto de teoria das redes e um misto de de teorias macroeconômicas já que o steak por exemplo que vai ser necessário para validar as transações na eth 2.0 mas já é usado por exemplo na polkadot pode ser comparável a as taxas de juros dos títulos que ele já porque eles secam uma parte do dinheiro do mercado exatamente como acontece quando você faz steak de polkadot na rede polkadot e recebe em contrapartida uma remuneração por esse steak agora estão surgindo inúmeras teses dizendo inclusive que a que menos se adapta para avaliação de uma blockchains é é o método do do fluxo de caixa descontado e e a blockchains seriam misto de teoria das redes com teorias macroeconômicas e toda essa lacuna educacional que existe em torno até de como se avaliar esse sistema monetário emergente tudo isso afugenta muito muitos consultores alguns querem se aprofundar mas não existe muita literatura sobre isso é eu 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 faço as minhas pesquisas mais num num espírito desbravador mesmo eu eu insto a os economistas a pensarem sobre isso mas eu percebo e que muitos setores ainda são céticos o ceticismo ainda domina principalmente é os mais conservadores mas tudo isso tá mudando muito rápido já que a web3 vai engolir carcomer o sistema financeiro tradicional e muitas dessas big techs que atingiram essa capitalização multi trilionária na ordem de 20 trilhões graças também ao federal reserve que agora tá sendo acusado de ter promovido esse castelo de de areia de mentira é de de uma capitalização multi trilionária das big techs inclusive incentivando recompras é institucionais de ações é tudo isso pode ruir diante da web3 já que a força computacional que vai sustentar essa web descentralizada rodando em blockchain vai transformar uma Amazon web service por exemplo em poeira em pó é e tudo e vale para todas as big techs é e tudo isso vai acontecer no espaço de tempo relativamente pequeno a gente tá só no começo nunca num estágio embrionário dessa mega revolução que está se avizinhando e esse início dessa desse grande creche que o mercado financeiro tradicional vai ter que suportar vai ter relação também com a reprecificação dessa internet centralizada que que a capitalizada na ordem de dezenas de trilhões com 5 é 45 é grandes companhias valendo trilhões e agora o mundo rapidamente migrando de redes centralizadas como ios ou Android para blockchains descentralizadas como etéreo polkadot kusama ou solana e tudo isso pode transformar é ecossistemas como polkadot kusama na nova na nova rede de tráfego dessa web3 tudo isso pode estar dentro desse pacote de calamidade que tá se avizinhando e já essa fragrância de que vem um creche já está sendo sentida por vários operadores do mercado não foi por falta de aviso aqui no canal é quando esse creche acontecer vai ser um quando o mercado efetivamente reprecificar essas big techs e reprecificar a web3 vai ser um creche mesmo vai ser um movimento espasmódico quem viver verá não foi por falta de aviso aqui no canal tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc e e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço fiquem com Deus até